Olha o sorriso, parei da minha É a sensação bebê, isso é uma banda Olha papai, regaça, regaça Vai, a caminho do brega eu vou que vou Ah, tentando, a brava o baile não começou Eu te canto e ela me chamou, o beco Safada Toma, toma Bota, suí O som dos paredões Barrilha pra danções, camarada e show Olha que a caminho do brega eu vou que vou Ah, tentando, a brava o baile não começou Eu te canto e ela me chamou, o beco Safada Toma, toma Toma, toma É pra tocar no paredão 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 Serra assim, papai Olha a pressão Olha o briseiro Mais um sucesso Mais um sucesso Nossa aí, bebê Ô meu amigo, eu vou te contar Onde ela botou pra gerar A novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto Guarda, respeita a pressão Novinha, tu lascou meu coração Quero de novo, mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Chama do piseiro A sensação Toma, toma, toma Chama do swing do papai Só a carinha dela que é de bebê Quatro paredes esqueça tudo Vem Ô meu amigo, eu vou te contar Ontem, ontem ela botou pra gerar A novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto Guarda, respeita a pressão Novinha, tu lascou meu coração Quero de novo, mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Mas o sucesso Isso é mais sem papai Isso é mais sem o bebê Isso é uma banda Mas em quatro paredes ela bota pra tremer É a sensação do paredão Machuca, machuca Vai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Vai Ontem na minha cama você não queria mais parar Já só para Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Ai Toma Você gemendo meu ouvido Eu batendo pra tremer Eu batendo pra tremer Eu batendo pra tremer Ai vai chove Gêmeo Ai Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, vai Ei, bicha boa Por isso que eu digo Não digo nada Só bicha Vai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Vai Gêmeo Que é isso, que é isso Você gemendo meu ouvido Eu batendo pra tremer Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, vai Machuca, vai Você gemendo meu ouvido Eu batendo pra tremer Vai Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, bebê É a sensação Alô, menina Nas páginas de vídeo Que divulga a sensação Tamo junto, papai Vídeos musicais Minuto da musica Deixos musicais Vai Vai, bota esse som aí Tá gravando já Tá gravando já Alô, macia sensação Cadê você? Vamo começar? A JTV e o macia sensação Olha a pegada, eu sou o ringue do papai Ah, 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 ah Deixa eu te abrir a sensação Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada Não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz Ah, ah Eu disse que ela é malvada Olha aqui que ela é sedenta Ah Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o GMT Vai Gêne gostosa Vai Vai Chama-lhe o piseiro Buxo do cavaco Colagoando estourado O som do paredão Bota swing Bota piseiro Mas se o sensação e o JV Chama JV Estoura tudo, papai Uai Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada Olha aqui Não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o GMT Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim Quando eu pego ela Ela faz o GMT Que GMT A diferença Mas se o sensação e o JV É pra tocar no paredão É pra bater no paredão Tamo junto, papai Faz o GMT Faz o GMT Faz o GMT Faz, 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 faz Faz, faz, faz A sensação e o paredão Joga o meu piso Faz, 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 faz A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Vem jogar na Tchaca E vai subindo A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogar A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogar na tchaca E vai subindo A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Quero ver Jogar no paredão Vai, vai, vai E vem sentar com o pai Vai, vai Senta gostosa, senta danada Vai, vai, vai E vem sentar com o pai Vai, vai, vai Suíga do piseu É o som, é o som, é o som, é o som É o som, é o pareidão Cê é macio, bebê A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Vem jogar na tchaca E vai subindo A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Vem jogando A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogar na tchaca E vai subindo A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Prepara pra jogar Paredão Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Senta gostosa, senta danada Vai, vai, vai E vem sentar com o pai Vai, vai, vai Olha só que balanço Paredão Barreira Produções Camarão de show Bora, Daniel Benigão Vem a galera no sul Tomotinho que bota a sensação pra tocar Tamo junto, papai Cê é mais uma do Didi Já sabe que é Rita Bota pro teu raquel Paixão, paixão Pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrer na saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Aí meu coração Sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Sensação do parê Pior que cair do cavalo Pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrer na saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sinto não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Lançada da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Semazinho, sem zazã Em nome de Master Drive Os melhores pendrives do Brasil Estourou foi tudo Fica alta CIDADELE Garante, legal Olha o pis钟 Puxa o sax do rei de baixo Olha pra santa parede Ela tá embaçada e na galopada Ela tá embaçada e na galopada Ela se garante que gostou de dar sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo Se prepara As goiadeiras não dá pra encarar 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 Bota de velha e chapéu pra andar Bota bem medo pros bê vai chorar Olha o pincelho, bebê Ah, 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 ah Barreira Produções, Daniel Peligão, camarada de show A festa é embaçada, não é o paladar Meio de segundo pelo negócio com essa barra Ela tá embaçada, tá na galopada, uai Ela se garante vai sentar pro papai Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo A chucava, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não quer mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo Yeah, 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 yeah Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o picante na cama, as boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota de velha e chapéu pra andar Bota o bem medo pros bê vai chorar É o som que balança, que balança o paredão É a sensação Pega nos paredões Pega nos paredões Aumenta o som Número 2 Isso é uma banda A sensação Bota a pressão, bota a piseira Bota a piseira Submiga, submiga, submiga Chama com a pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida não tá ligando pra nada Pisadinha no sessenta, só instala no sessenta E mantelo rola só Quero ver quem aguenta Chama com a pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida não tá ligando pra nada Pisadinha no sessenta, só instala no sessenta 's a ponta Bota a piseira Chama, ibota a piseira Cama com a pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola solto, quero ver quem aguenta Já uma coisa é pressão, muita quenga e cachaça Galera é orelha, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola solto, quero ver quem aguenta Vai, vai, vai Aumenta, aumenta o som do parrena Eita papai, essa daqui é pra tomar cachaça E sai achando chifre no chão Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Eita mulher bandida Mas a besteira que eu vi foi deixar você Ao meu lar só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esconder o amor que me deu O divana Malte o donar A água menor É pra tomar cachaça É pra tomar cachaça É pra tomar cachaça Eu posso viver Eu posso viver Fica no bar Fica no bar Aqui tô sozinho na desilusão Desilusão Alô, garçom A besteira que eu fiz foi deixar você Mulher 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 bandida Mulher bandida Mulher bandida Ao meu lar só resta a solidão Como o chuva Como eu fui magoar o meu grande amor Eu como pude esconder o amor que me deu Uma vira, 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 vira O divana Malte o donar A água menor Amor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você O divana Malte o donar A água menor Aqui é assim, viu Tá bebendo aí, sofrendo por ela Pega o pote Vai pro pote Vem a pote Ai Eita, curto Se apaixona, coração É a sensação Apaixona os corações É assim, ai Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Do que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não estivesse nós já iríamos aqui Eu ia te perder pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximo Por que que eu fui me apaixonar por você Se eu não estivesse ainda nós estaríamos aqui Eu ia te perder pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Suíga, suíga É pra dançar forró É pra tu na cachaça É a sensação do paredão Bota a pressão Bota a piseira Vai Ela tá soltinha Botou na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Que que não para Bira safada Deixa o louco de terceiro Ela tá soltinha Botou na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Que que não para Bira safada Deixa o louco de terceiro Olha pra essa paredão Vai Vai Vamos Vamos Pra galera Dos paredões De a minha paraíba Paredão Cê bota Botou na roubadora Caminhão Fredeira A roubadora Paredão Tanta soltinha Botou na quebrada Vai E pina na raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Que que não para Bira safada Deixa o louco de terceiro Ela tá soltinha Que que botou na quebrada Vai Rebolando a raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Que que não para Bira safada Deixa o louco de terceiro Olha pra essa paredão Olha pra essa paredão Seu macio Bebê Subriga 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 Vai Bira safada Bira safada Bira safada Tocada Tocada Luz Seu macio Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Em vez de dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Em vez de dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês sentar pro chefe, prepara pra jogar Onde é o paredão que hoje a paz sem limita É virada, tem um uísque, não é bota pra atorar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, eu já vou me desmantar Bota, bota, Roque Cê é macio, bebê Cê é uma banda, é Olha o pessoal, olha o piseiro Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Em vez de dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E as bebês sentar pro chefe, então vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Em vez de dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe, prepara pra jogar O paredão O pai é a Médio, sou um ar que hoje a paz sem limita E tem virada, tem um uísque, não é bota pra atorar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, eu já vou me desmantar Eita papá! O paredão no tal, morenação em cavalo Observa seu papai A sensação, a sensação Balança, balança, balança na frente do paredão Simbora, olha a pressa, vai Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumento o paredão que eu vou botar a tora Chama na católica, desce no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumento o paredão que eu vou botar a tora Chama na católica, desce no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumento o paredão que eu vou botar a tora Chama na católica, desce no talento Prepara pra jogar pra 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 pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebalar Olha o piseiro, toma Cê é macio papai, cê é macio papai Master Drive, os melhores pendrive do Brasil Esse eu recomendo, viu? Ó, 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 igualizão Botar no paredão, tem pra regação A bicha é boa Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer mês que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só volta a chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E pouca menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa Só fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e bebê Cachaça e mulher Cachaça e mulher Cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher Cachaça e mulher Cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Eu quero curtir a vaqueijada Tomar cachaça rodeado de mulher O baia dentro do meu caminhão O baia dentro do meu caminhão O uísque paredão É isso que ela quer Eu quero curtir a vaqueijada Tomar cachaça rodeado de mulher O baia dentro do meu caminhão O uísque paredão É isso que ela quer Cachaça e mulher Cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher Cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Guilherme Souza Eu quero curtir a vaquejada Tomar cachaça rodeado de mulher O pó é dentro do meu caminhão O uísque paredão é isso que ela quer Eu quero curtir a vaquejada Tomar cachaça rodeado de mulher O pó é dentro do meu caminhão O uísque paredão é isso que ela quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher, cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher, cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Chamava que?